Bem pessoal, agora trago-vos um comunicado que foi feito em direto na TVI. Trata-se de uma nota da Direção de Informação da TVI, que foi divulgada durante o Jornal Nacional desta segunda-feira, 24 de julho. Estas notícias, que estavam expostas no ecrã do estúdio, são falsas. Logo, constituem uma acusação grave. Elas dão nota que Armando Pereira, arguído na Operação Picoas, teria sido avisado pela TVI do seu envolvimento no processo. Estas notícias criaram um dano reputacional para a TVI, acusada de violar o segredo de justiça. Em nenhum momento ou circunstância qualquer, jornalista da TVI ou da CNN Portugal contactou Armando Pereira com um pedido de comentário ao que se iria passar. Começou por referir a jornalista Sara Pinto. Se o Nascer do Sol e o Correio da Manhã tivessem feito o que as boas práticas recomendam, ou seja, se tivessem procurado a redação da TVI, teriam tido até em pioras uma resposta oficial sobre a informação de que dispunham e que divulgaram. Acrescentou. Sublinhamos que as notícias são falsas. Rematou a pivô. Vou vos deixar isto aqui na caixa de descrição para que possam ver. Rematou a pivô.